Venho aqui dizer duas coisas. Viver implica um compromisso com o outro. Aliás, nós aprendemos a viver uns com os outros. E é essa memória de aprendizagem que forja, desde logo, o nosso caráter, mas também os valores humanos. E por isso eu quis cumprir a promessa que fiz à minha mãe no seu leito de morte. Dizer aos seus bisnetos, aos vindouros, quem eles foram e de onde vieram aquelas duas famílias que me deram vida a mim e aos que se seguiram. E por isso aqui estou para partilhar convosco este livro, O Infinito está nos olhos do outro. Diz-lhes quem fomos. Era assim que ela me pedia. É mais uma família, na aventura humana. A vida é o que é, feita de acasos, de imprevistos, mas também de amor que é a alavanca do futuro. Não se esqueça disso. O Infinito está nos olhos do outro. Vem chegar às bancas dia 24 de março. E até nos faz sorrir, de certa forma. Porque, na essência, a nossa vida é igual à de todos. É a vida, a história de vida. Até a próxima. Obrigado.